Continuo com o Marcos, porque um ex-detento foi vítima de uma tentativa de homicídio em Ipatinga. O homem foi atingido por disparos de arma de fogo dias após sair da unidade prisional, né, Marcos? Lico, esse homem saiu recentemente da cadeia aqui na região do Vale do Aço após cumprir pena e assim que ele sai, segundo testemunhas, ele foi alvejado por vários tiros por suspeitos que, segundo testemunhas, eles tinham uma desavença no passado. A polícia iniciou o rastreamento e encontrou um desses suspeitos, enquanto o outro segue foragido. Esse homem baleado, né, que era um ex-detento aqui da região, ele foi atingido na região da cabeça e do peito. Equipes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros foram acionados, prestaram atendimento à vítima. E segundo os socorristas, no momento do atendimento, ele até estava consciente de tudo que, né, que aconteceu após ser alvejado, ele estava consciente do momento. A polícia civil segue em rastreamento à procura do outro suspeito e também segue em investigação para descobrir a motivação, né, desses disparos de arma de fogo que acabou atingindo esse ex-detento aqui na região do Vale do Aço. Lico, eu volto contigo. É, e é um perigo, né, porque a pessoa está com situações pendentes por aqui, né, por aqui que eu falo do lado de fora, né, da unidade prisional, né. Aí sai, a turma fala, ah, vai lá, tal do cobrar prejuízo, né, Marcos. Acerto de contas, cruz credo, misericórdia. Marcos, depois você volta aqui no BG. Marcos, Lessa e Rodinei Ferreira.